Ele quer cuidar do senhor Escuta o que ela está falando Eu também amo ele E eu fico lambendo ele É porque É porque ele é carente Ele quer um beijinho do vô Da vó ele tem Agora ele quer do vô É gostoso deitar no colo do vô Olha lá Escuta lá o que ela está falando É gostoso deitar no colinho do vô Dá um beijinho Tá vendo? Ela tem vô Ela falou que o vô dela Ela deita, abraça o vô dela Que o vô dela dá carinho pra ela Entendeu? Você tem que fazer isso comigo também Me dá um abraço Me dá carinho Me dá um beijinho É porque ele é carente Tadinho Tá lá A gente fica contente com essas coisas Já pensou uma pessoa aí Que está com depressão Ou com uma mau ideia Não sei o que E começa a assistir os vídeos da gente Começa a melhorar A gente fica contente Fica Isso é muito bom, né? Que bom, né vô? Parabéns, viu? É bom É muito bom Bate no caio direto, viu? Tá lá Escuta ali Ó Sabe isso? Bate no caio direto, viu? Bate no caio direto O povo ri Hoje eu já dei um couro Mas é teimoso comigo Não sei porquê E no fim, o que a gente faz? Dá risada Aí saiu Bate no caio direto Bate no caio direto